Hora de recebermos o Dr. Eduardo Berlim, que é diretor clínico da ORAÚNIC aqui em Porto Alegre. Dr. Eduardo, finalizando o ano, não é? Pois é, é um ano diferente, né? Mas a gente está muito feliz porque a gente conseguiu se ajustar. Acho que todo mundo esse ano buscou se ajustar, desde a questão de cuidados, de saúde, questão de repensar um pouco os nossos princípios para a nossa vida, de valorizar a família, o conjunto como um todo. Eu acho que esse foi o lado bom dessa pandemia, que fez com que a gente se reconectasse com coisas que estavam esquecidas e estavam colocadas de lado, mas antes de qualquer assunto, eu quero fazer um agradecimento muito especial ao Dr. Eduardo Berlim, toda a sua equipe, que além de estarem conosco profissionalmente aqui no programa, também atende a minha família e eles são, assim, de uma competência, de um carinho, de um profissionalismo ímpar. Então, quero fazer esse agradecimento, doutor, porque eu acho que a gente tem que valorizar as pessoas que estão do lado da gente, não é? E enxergar isso. Eu acho que esse é o momento, né? É o momento da reflexão desse ano, né? Eu agradeço a tua confiança. Não, a confiança de vocês conosco, porque vocês começaram a conversar antes de eu começar com vocês. Com certeza, foi uma troca ali, as coisas só foram fluindo e dando certo cada dia a mais, e é uma coisa que eu posso falar de muitos pacientes. Inclusive, agora eu lembrei de uma paciente que gosta muito de ti, que assiste sempre o teu programa, ela vai lembrar em casa aí desse recado. Então, ela veio buscar nós, ela tá iniciando agora o tratamento, na verdade, ela veio seguindo aquilo que a gente comentou no programa passado, final de ano, de se organizar pra começar com o pé direito, né, no próximo ano. Então, ela veio, assim, o marido dela que comentou, vai lá, busca, conhece a gente dela, ela disse, ah, mas eu acho que é muito chique, eu acho que é diferente, não vai ser pra mim. E no final a gente sentou, conversou, e a gente chegou, né, num consenso, como eu sempre digo, tem que ficar bom pros dois lados. Claro. Então, eu acho que é muito bom que tu traga esse assunto, porque realmente, a Oraúni, que é uma clínica suntuosa, bonita, a sede da Oraúni, que aqui em Porto Alegre, ela é de primeiríssima linha, com a melhor tecnologia, mas a Oraúni, que ela quer dar o melhor pra todos os seus pacientes, e ela quer que ela esteja ao alcance de todo mundo, não é, doutor? Exatamente. Então, existem formas de pagamento, negociações que dá pra fazer, mas a Oraúni, que não é um lugar de um grupo de pessoas só, a Oraúni, que é pra todo mundo, trazer a tecnologia pra todas as pessoas, não é? Exatamente. A gente sempre dá uma ênfase pro tratamento humanizado, porque, assim, esse tratamento humanizado é quando a gente consegue se adequar na realidade de cada pessoa, como se fosse uma família. Porque na família a gente tem diferentes perfis, diferentes idades, diferentes experiências. Então, aquele momento que a pessoa chega, nos conhece, pra conversar comigo, é o momento que a gente vai estar se adequando, como eu comentei agora, de ficar bom pros dois lados. Então, vamos lá, vamos planejar o próximo ano, vamos planejar o sorriso, realizar o sonho daquela pessoa, de uma maneira que aquele sonho não fique difícil, que não gere nenhum problema depois, que realmente seja uma conquista. E a necessidade até financeira de cada um. Exatamente. Doutor, antes de nós terminarmos a nossa matéria, eu queria te fazer uma perguntinha, porque muita gente agora tá de recesso, a Oraúni também vai estar de recesso até o dia 4, não é? Isso. É bom a gente avisar. E nesse entremeio, muita gente às vezes sente uma sensibilidade quando toma algum gelado, ou com alguns tipos de alimento, ou aquela dorzinha, se infunda, que vem e depois passa. E daí tu pensa que é uma coisa passageira. Tem que estar atento, não é? Tem que estar atento, porque assim, a gente sabe que é um momento de festa, né? A gente vai aproveitar pra todo mundo estar descansando, a nossa equipe também. Mas, nesses momentos, às vezes, surge algum imprevisto, algum detalhezinho ali. E esse imprevisto pode ser uma sensibilidade, como tu falou, que pode gerar um problema maior, alguma coisa assim, que a gente não deseja nesse momento de festa, principalmente. Então, aquele doce, aquela comida mais gelada, que gerar uma sensibilidade, pode ser realmente apenas uma hipersensibilidade dentária, que é um tratamento bem básico, que pode ser resolvido numa consulta mais simples. Mas tem que resolver. Mas tem que resolver, porque se depois deixar, pode ser uma infiltração de cárie, algo maior, que vai gerar um tratamento do canal, que daí é dor, que daí é incômodo, e ninguém quer passar por isso, principalmente agora. É isso aí, gente. Então, fiquem atentos pra qualquer dorzinha, depois do dia 4, a Oraúnic está aberta pra receber todo mundo de braços abertos, agora, em 2021.